Ah, tá pronta a obra. Ah, pra fechar a nossa bebê não, tá bem, tá bem. Há pra fechar a nossa bebê não, tá bem. O que é isso? 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 A história técnica presente na primeira leitura extraída do primeiro livro de Samuel. Deus chama com insistência a Samuel, porque para ele não era fácil reconhecer a voz do Senhor. Samuel tem de contar com o auxílio de Eli e dar no fim um sim favorável. Confiante na ação libertadora de Deus, o salmista canta, reza e agradece. Atentos, abramos o nosso coração e escutemos com humildade. Amém. Amém. Asamuele, ove Asamuele, undeki wakamulula heti, amyolo, yu wapukila uchitunda edilogulinga heti, ove wambiligia, amyolo, edi wakamulula heti, amunange sabuko mongene, kukila kapekeleko, ukuenje yaka uanda wakapekelako, kwenye anawopo vunga unjancha yagali heti, asamuele, ove Asamuele, kwenje Samuele wawetoka uanda wali kuebi logulinga heti, amyolo, yagali, omawanguonga, undeki wakamulula heti, amesake kukacho mongene, ya gapekeleko, samuele, kazi kumingenekuti, uwokomonga yagayana, nato, uganamokomonga, utencha yagatu, samuele yapa, wakotoka uenje wakaline iствahani kuwenye heidi, amyolo, siti wamonga, E li ojo choro mpono kakuti Ngana e o kasi no kubila kaya o kwenje sa mwene Omori anjo wapopia kusam mwene vedi Kwen de katekeleko Nga wapukohunga wali kabula vedi Wapia ngana kakumwa kove o kasi no kye vedeva Sa mwene ya kawanda wakatekela kovani Kana hongala mwia konele ya he Mwobi dikiandeti achirikile ale ono njanjabi kabawo heiti Asa mwene ovea samwene Mwenje samwene watakula heiti Wapia ngana kakumwa kove o yebelela Samwene wapula mwenje ngana wakalala he Wapia ngana kakumwa kusam mwenye Kwenye 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 kusam mwenye Amém. 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 Acu imbila, o nome é que é brossi Acu imbila, o nome é que é brossi Acu manula, olha a linha que é só a jovem Acu manula, olha a linha que é só a jovem Acu manula, olha a linha que é só a jovem Acu manula, olha a linha que é só a jovem Acu manula, olha a linha que é só a jovem Acu manula, olha a linha que é só a jovem Acu manula, olha a linha que é só a jovem Amém. 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 Leitura da Epístola do Apóstolo de São Paulo aos Romanos. Irmãos, nós sabemos que toda criatura geme ainda agora e sofre as dores da maternidade. E não só ela, mas também nós que possuímos as primícias do Espírito, gememos interiormente, esperando a adopção filial e a libertação do nosso corpo. É a esperança que estamos salvos, pois ver o que se espera não é esperança. Quem espera o que já vê? Mas esperar o que não vemos é esperar com perseverança. Também, o Espírito Santo vem ao auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos o que pedir nas nossas orações. Mas o próprio Espírito intercede por nós com os amigos inefáveis. E aquele que vem no íntimo dos corações, conhece as aspirações do Espírito, sabe que ele intercede pelos santos em conformidade com Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Aleluia! 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 Nem árvore má que entrega o fruto, cada árvore conhece-se pelo seu fruto, não se colhe em figo dos espinheiros, nem se apanha uvas das salsas, nem se apanha uvas das salsas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, da sua maldade, tira o mal. Pois a boca fala do que transborda do coração, pois a boca fala do que transborda do coração. Palavra da salvação Glória por Senhor Poder, compender, compro-pótida, prontidade. A mesa das ambícias procederá a chamada das profissandes e depois da apresentação das profissandes ao presidente da celebração eucarística seguir-se-á o primeiro interrogatório onde elas manifestarão e suas aspirações de seguir de mais perto a Cristo e Salvador apontadas a Irmã Adriana Santíssima da Randelela, da Itaco. Irmã Alice Chacua de Coneia. Irmã Conceição Cambani, senhores. Irmã Florinda Banana da Peça. Irmã Cautêusa Maria de Irmães. Irmã Maria de Irmães. Irmã Mariana Chacuentea do Céu do Balão. Irmã Paulina Camu do Capito. Irmã Vitória de Bucalega Moçadinho. Hexe-me aqui Senhor. Amém. 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 O que é isso? Está bem, está bem. A carne é que só, que a desece é o Senhor, que a desece é o Senhor, que a desece é o Senhor, que a desece é o Senhor. Quando a rei é restar, a doar é a condição. Música Você está fazendo coisa de metade, não? Você está fazendo coisa de metade completa? Metade. Ah, tá bom, eu vou trocar aqui depois, porque é muito pesado assim. Ah, tá bom. 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 Ah. Ah, tá bom. 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 é visível a comunhão também e também, dizia eu não esqueçamos que estamos na jornada mundial da juventude é isso que começou no dia em 2021 nós estamos no bando, começamos na festa do Cristo Rei vai seguir-se agora em Banguela a celebração nacional e a celebração mundial será em que ano? 2023 onde? é em Lisboa era bom você estar sentado em Lisboa assim todos iríamos mas é em Lisboa porque a Igreja Católica está desde mundial portanto vai ser em Lisboa no mês de agosto e também, dizia eu o ambiente que nos envolve é o ambiente em que vemos a figura de Santa Teresa de Jesus a doutora da Igreja a doutora da Igreja é padroeira também da congregação das Irmãs do Santíssimo Salvador para a lei do Santo Afonso Maria de Glorio e da Fundadora que já é em Lisboa e nós estamos no sábado e nós estamos no sábado para a Igreja Católica e nós estamos no sábado as leituras que acabamos de escutar foram escolhidas a dedo para este é o mesmo objetivo da vocação da obediência e da fé na oração da coleta que usamos hoje pedimos a Deus ao Deus Pai que conceder a graça de atingirem a meta a que aspiram para que possam oferecermos o sacrifício perfeito da sua consagração religiosa as palavras-chave são precisamente oferecer-se em sacrifício em consagração é a palavra a consagração religiosa e como já o nosso nome está ouvindo isso naturalmente esta consagração traz uma marca e esta marca que precisamos de agradecer a Deus ao Pai de Samuel ouvimos dizer que Samuel ia crescendo o Senhor estava com ele e nenhuma das suas palavras deixou de cumprir-se e no versículo 20 diz todo Israel reconheceu que Samuel era realmente um profeta do Senhor um profeta do Senhor e como disse então no princípio 2 o próprio sínodo que estamos a celebrar o Papa Francisco quis mesmo chamarmos a todos desde os mais velhos aos mais novos desde os leigos aos clérigos chamarmos a atenção para a sinandaridade da igreja em que a comunhão a participação e a missão são devem ser a nossa cida devem ser o nosso ADN devem ser aquilo pelo qual nos devem reconhecer como discípulos de Cristo por isso vem a consciência da missão consagrados já um dia no batismo como ouvimos nas biografias de cada uma todas foram batizadas e todos nós que estamos aqui somos batizados talvez acham algum catecúmeno que as filhas também vão ao batismo em consagração mas como sabemos aqueles que andaram com Cristo havia de tudo uma multidão em São Lucas gostou gostamente de marcar a multidão e às vezes enquanto diz Jesus fala para os seus discípulos é que a multidão é são muito menos e que foi aqui que no domingo eu perguntava não foi aqui não foi em outro lugar foi aquele satanitano que regressou para agradecer e os outros nove onde estão estão na multidão sentiram securados batizados casados pra igreja viram securados é chega e a igreja maritana diz que não para mim não chega vamos voltar vamos regressar àquele que me curou consagração a consagração é precisamente queridas malistas queridos dentro distantes fazer a vossa profissão assumir os dois polos da consagração por mim o povo é Deus Deus que nos chama nos destina nos põe de lado para uma missão e vocês cantaram muito bem aquele cântico da vossa procissão um dia como qualquer outro dia o Senhor me criou para uma grande missão uma jovem uma jovem uma bota e outra jovem o Senhor me chamou para uma grande missão eu nunca sabia é já para poder cantar outra vez para acordar os que estão dormindo uma jovem como qualquer outro dia o Senhor me criou para uma grande missão uma jovem como qualquer outra jovem o Senhor o Senhor me chamou para uma grande missão eu nada sabia eu nada entendia eu nada perdia é uma grande missão eu me encantei me apaixonei por uma grande missão por uma grande missão eu disse-se eu disse-se eu disse-se eu disse-se por amor pronta pra ir eu estou vou para uma nova missão obrigado obrigado estado creio que se desegrini ouvimos bem isto que as까지 tentaram isto que eu ouviu repetir a homenoria está feita a humilhia está feita nesse canto nós ouvimos Samuel eu nada sabia eu nada entendia eu nada adoevia deu uma grande missão eu me encantei me apaixonei o barco larguei por uma grande missão eu não ia dizer assim seja mas vou continuar mais ocupado então queridas novistas e queridos irmãos todos que estás aqui presentes consagrados pelo batismo consagrados porque um dia professastes consagrados porque um dia recebestes a imposição das mãos num diaconado ou no presbiterado consagraste dizia ele é Deus é Deus que nos toma que toma posse de nós Deus toma posse da sua criatura que ele é posado para uma grande missão e Deus introdula em si mesmo e começa a relacionar-se intimamente consigo não como uma pessoa com outra pessoa mas como consagrada relaciona-la intimamente para transformá-la transformar por dentro transformar e o nosso monitor quando falou das leituras falou dessa transformação e aquela transformação que se operou no jovem Samuel no menino Samuel jovem depois adulto e depois todo o israeliano veio a reconhecer que Samuel era um grande profeta isto é depois de consagrado depois de receber a missão cumprir é nas vossas nas vossas mamãs nas vossas as vossas mestras as vossas as vossas comunidades e que o discernimento não termina o discernimento vai continuar como junioras o discernimento vai continuar como religiosas devotos perfeitos e quando celebrar os 25 anos da vida religiosa não lembrai-vos daquilo que estão a dizer sempre de Sermin com a palavra de Deus por isso por isso durante dois anos não foi tempo perdido estarmos a mastigar a palavra e de vez em quando eu lhes perguntava como foi a oração a oração da missa rotiva do sagrado coração de Jesus já que eu ia eu ia almoço maliceando as sextas-feiras e quando na sexta-feira não havia uma memória obrigatória rezávamos a missa rotiva do sagrado coração de Jesus não é? sim e alguma de vocês recorda-se da oração? sim não é? a oração que eu ia usar a coleta na missa rotiva do sagrado coração de Jesus não é? não é? Obrigada. Muito bem. Para nos configurarmos com Ele a configuração. E esta configuração vai ser possível se também dizermos que se se deixarem possuir por Deus, se consentirem na ação transformadora da Palavra, a Palavra de Deus. Creio que é tempo de fazer ainda muita rotequia sobre a Bíblia. Durando o mês de setembro, em muitos, em todos os lugares encontramos a Bíblia posta em destaque, sobretudo nas carreiras dos policiados e nas comunidades. Muito bem. Na quinta-feira, em uma passagem particular, fui lezar a missão no Anunciato e encontrei ainda a Bíblia no lugar de destaque. Eu disse, parabéns. Assim deveria ser. E então pedi aquela comunidade. Deixe-me estar assim. Para vocês. Até armarmos o presente lá em dezembro de 22, 23 de dezembro. Então vamos substituir o livro pelo presente. Para dizer que a Palavra se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia Há muita gente que tem a sua Bíblia Empoeirada Há muita gente que tem a Bíblia No lugar que eu quero Não, não, não Vocês viram Como a Bíblia Subiu em procissão Foi agora que começou Com este Com este rito Era um rito já antigo Mas depois E Angola ressuscitou Este rito E o Papa João Paulo II Quando veio cá Fizemos a procissão e ele louvou Esta iniciativa De Angola Recomeçar Com a veneração Da Bíblia Porque a Bíblia É uma biblioteca Onde são escritas Aquilo que Deus Mandou Escreve 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 E nós vemos a Bíblia Sere incensada Vemos a Bíblia Sere beijada Pelo diátono Pelo sacerdote Ou pelo bicho A beijada Mas o que nós vemos a Bíblia E 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 nós vemos a Bíblia Pelo diátono Pelo diátono Ou pelo sacerdote Ou pelo bicho E por mesmo Dizemos a Bíblia Com devoção E sentires este calor Este calor Como os discípulos de Maús Que sentiam o calor De caminhar com Jesus Que Jesus que lhes explicava Por que não? Beijares a tua Bíblia A perigo é a tua Bíblia A perigo e força A tua Bíblia A Bíblia É como o sacramental Sacramental é o quê? É aquilo que não é sacramento Mas Deus leva ao sacramento É A da venta É sacramental A medalha é a cruz Que trazes no peito Tem um significado Bem Vamos apropondar As explicações Sobre A veneração Da Bíblia O respeito Para a Bíblia Por quê? A coisa que estudamos No livro de Samuel No capítulo 3 Acontece e acontecem E vai acontecendo Também Conosco Como bem Diziam as notícias Eu nada sabia Eu nada entendia Eu nada previa Deu uma grande missão Mas eu me encantei Me apaixonei Me apaixonei Larguei tudo Por uma grande missão A concentração É porque está nessa transformação Que vem e faz através da sua palavra Essa palavra que está na Bíblia E exige E exige De mim Exigiu De mim Exigiu Desses sacerdotes Desses diáconos Exigiu De quantos se sentem De facto Consagrados Ao Senhor Sobretudo Para uma grande missão Exigiu De deixar-se possuir O consentir Na ação transformadora Da palavra Eu quero refletirmos com São Paulo Na Carta dos Romanos Oito 22 e 27 Aquele que prescruta os corações Sabe Qual é o empenho Do Espírito Santo E sem reserva Todo E para sempre Esta entrega Que o Espírito Nos pede No matrimônio Deus consagra Os dois E que os dois Preferem caminhar Os dois Na santidade E para a vida Eterna Este Caminhar A dois Este Aceitar Os filhos E educá-los Segundo os Valores Do evangelho É uma grande Missão E grande missão É este também É este Sobretudo De Deixar o barco Deixar os outros Deixar o anonimato O que é o Amor É o seu irmão É o seu irmão Do Santíssimo Salvador É o seu irmão Santo José eu conclui, eu sou irmão dominicado, eu sou irmão, 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 graças a Deus, na nossa cidade, na nossa afiliação, não faltam caminhos, não faltam cidades, para onde Deus encaminha os nossos jovens, ou as nossas jovens, como dizia Paulo, entra na cidade, irá, pedirão o que devemos fazer. Pois bem, irmãs, queridos professores, a nossa afiliação religiosa é verdadeira e real, configuração com Cristo, e no mistério da sua própria existência, ou seja, na vivência estável, como diz o direito canônico, uma vivência comprometida, comprometida da virgindade, por isso, o voto de castigar. E dizemos que é uma vivência existencial, por tanto, o ser humano foi criado para amar e ser amado. E, irmã, no voto de castigar, a pessoa exclui o prazer sensível e para se dedicar ao reino totalmente. A audiência, sim, também, existencialmente, nós somos livres, a liberdade. E nesta liberdade, queridos, ou o consagrado, diz que entrego a minha liberdade, ponho-a à inteira disposição de Deus, que me chamou, e para uma grande missão, que é que era de fato, uma obediência, uma obediência total, tal como Cristo, que obedeceu até a morte e morte de cruz. essa expressão histórica do próprio Cristo então vai-se estampar estampar em vocês queridas confessar a vida em comunidade a pobreza tudo isto o próprio Jesus o viver o que? o que é aquele que o segue mais de perto também viva como ele e o Deus por isso queridas noviças dentro de estantes nos ajudeiros diante da da superior que em nome da superior a geral e a superior a geral no âmbito daquilo da própria igreja das faculdades que a igreja não dá a vez então de tirar do vosso coração dizia Lucas no capítulo 6 e no versículo 5 onde diz o homem bom o jovem bom do tesouro do seu coração tira o que é bom porque a boca vai falar da abundância do coração é isso que esperamos desde a abundância do coração esperamos que a fórmula dos conceitos evangélicos postos em votos de castilada de pobreza de obediência e de vida comunitária é é um fardo mas ligeiro basta recordar Samuel da primeira leitura e hoje é sábado por que não recordar Maria que o Papa Francisco bem quis que fosse era o tema da jornada em Peru apresentou Maria eis a estrada do Senhor eis-me aqui eu sou a estrada do Senhor agora na jornada de Lisboa Maria que parte parte apressadamente para uma grande missão por isso rezarmos vamos apressadamente sim e iremos serenamente costumamos rezar nesta oração do Papa Francisco pois quem leva a Cristo leva a paz e o bem fazer é o melhor bem estar que é se já viram isto que dá querido 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 as polícias não tenhas medo porque o bem fazer é o melhor bem estar é o melhor é o melhor é o melhor Vamos lá. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Oooo! Oh! Vamos lá. 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 de Traterna, a participar na missão da Igreja, seguindo o Espírito da Conlegação, testemunhando a ternura e a misericórdia do Pai, na verdade, em Jesus Cristo. Confio os meus votos a São João Paulo II e a Santos Padroeiros da Conlegação. São José, Santo Abosso e Santa Teresa. E eu, pelo serviço que me foi confiante, recebo os meus votos. Cristo Salvador, que mantém a fiel. Amém. Ensinai-me, Senhor, o vosso caminho, para que eu ande na vossa presença. Salmo 85, versículo 11. Para responder ao chamamento, a seguir mais de perto o Cristo Salvador, eu, irmã Alice Tchaupa Tchauconea, faço a Deus que entre vossas mãos, irmã Feliciana Timuma, superior e superior a provincial, os votos de castidade, pobreza, obediência, por um ano na congregação e segundo a regra de vida das irmãs do Santíssimo Salvador. Comprometo-me a viver em comunidade fraterna, a participar na missão da Igreja, segundo o Espírito da Congregação, testemunhando a ternura e a misericórdia do Pai reveladas em Jesus Cristo. Confio aos meus votos, à Mãe do Bom Conselho e aos santos padroeiros da Congregação, São José, Santo Afonso e Santa Teresa. Eu, pelo serviço que me foi confiado, recebo o Senhor. Com ele, a meu lado, jamais vacilarei. Salmo 15, versículo 7. Para responder ao chamamento, a seguir mais de perto, Cristo Salvador, eu, irmã Consenção Tambalho Simões, faço a Deus e entre as vossas mãos, irmã Feliciana Timuma, superior a provincial, os votos de castidade, pobreza, obediência, cruando na congregação e segundo a regra de vida das irmãs do Santíssimo Salvador. Comprometo-me a viver em comunidade fraterna, a participar na missão da Igreja, segundo o Espírito da Congregação, testemunhando a ternura e a misericórdia do Pai reveladas em Jesus Cristo. Confio os meus votos ao Sagrado Coração de Jesus e aos santos padroeiros da Congregação, São José, Santo Afonso e Santa Teresa. Salmo 33, para responder ao chamamento, a seguir mais de perto, Cristo Salvador, eu, irmã Florina Vanessa, faço a Deus e entre as vossas mãos, irmã Feliciana Timuma, superior a provincial, os votos de castidade, pobreza, obediência, por um ano na congregação e segundo a regra de vida das irmãs do Santíssimo Salvador. Comprometo-me a viver em comunidade fraterna, a participar da missão da Igreja, segundo o Espírito da Congregação, testemunhando a ternura e a misericórdia do Pai reveladas em Jesus Cristo. Confio os meus votos ao Estado dos Padroeiros da Congregação, São José, Santo Afonso e Santo Cateresma. Eu, pelo serviço que me foi confiado, recebo os teus votos. Cristo Salvador, que me a tenha fiel. Amém. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Salmo 24 Para responder ao chamamento, a seguir mais de perto, Cristo Salvador, eu, irmã Gordiosa Maria Andirinoene, faço adeus e entre as vossas mãos, irmã Feliciana Tiúma, superior a provincial, os votos de castidade, pobreza, obediência, por um ano na congregação e segundo a regra da Igreja, segundo o Espírito da Congregação, testemunhando a ternura e a misericórdia do Pai reveladas em Jesus Cristo. Confio os meus votos aos santos Padroeiros da Congregação, São José, Santo Afonso e Santa Tereza. Eu, pelo serviço que me foi confiado, recebo os teus votos. Cristo Salvador, que me a tenha fiel. Amém. Que não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos nomeei para ir-lhes e dar frutos. João 15, versículo 16 Para responder ao chamamento a seguir, mais de perto, Cristo Salvador, eu, irmã Maria Andirino e Carlos, faço adeus e entre as vossas mãos, irmã Feliciana Tiúma, superior a provincial, os votos de castidade, pobreza e obediência. Por um ano na congregação e segundo a regra de vida das irmãs do Santíssimo Salvador, comprometo-me a viver em comunidade fraterna, a participar na missão da Igreja, segundo o Espírito da Congregação, testemunhado, testemunhando a ternura e a misericórdia do Pai, reveladas em Jesus Cristo, confio os meus votos a Santa Teresa do Menino Jesus e aos Santos Padroeiros da Congregação, São José, Santo Afonso e Santa Teresa. E eu, pelo serviço que me foi confiado, recebo os seus votos. Cristo Salvador, que mantenha-me a fiel. Amém. Salmo 33, versículo 9 Para responder ao chamamento, a seguir mais de perto o Cristo Salvador, eu, irmã Mariana Xanembele Eusebio Balambo, faço adeus e entre as vossas mãos, irmã Feliciana Timuma, superior a provincial, os votos de castidade, pobreza, obediência, por um ano na Congregação e segundo a regra de vida das irmãs do Santíssimo Salvador. Comprometo-me a viver em comunidade fraterna, a participar na missão da Igreja, segundo o Espírito da Congregação, testemunhando a ternura e a misericórdia do Pai, reveladas em Jesus Cristo. Confio os meus votos aos santos padroeiros da Congregação, São José, Santo Afonso e Santa Teresa. Eu, pelo serviço que me foi confiado, recebo os seus votos. Cristo Salvador, que mantenha-me a fiel. Amém. Amém. Como agradecerei ao Senhor, tudo quanto Ele me deu, elevarei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Salmo 115 Para responder ao chamamento, a seguir mais de perto o Cristo Salvador, eu, irmã Paulina Camundo Capito, faço a Deus e entre vossas mãos, Irmã Feliciana Timuna, superior à Provincial, os votos e castidade, pobreza, obediência, por um ano na Congregação e seguindo a regra de vida das Irmãs do Santíssimo Salvador. Comprometo-me a viver em comunidade paterna, a participar na missão da Igreja, segundo o Espírito da Congregação, testemunhando a ternura e a misericórdia do Pai, reveladas em Jesus Cristo. Confio os meus votos à Nossa Senhora de Fátima e aos santos padroeiros da Congregação, São José, Santo Afonso e Santa Teresa. Eu, pelo serviço que me foi confiado, recebo... A palavra me não chegou à boca, já que o Senhor a conheces perfeitamente. Salmo 158, versículo 4 Para responder ao chamamento, a seguir mais de perto, Cristo Salvador, eu, Irmã Vitória Jimbo Calenga Monzani, faço a Deus e entre as vossas mãos, Irmã Feliciana Timuna, superior à Provincial, os votos de castidade, pobreza e obediência, por um ano na Congregação e segundo a regra devida das Irmãs do Santíssimo Salvador. Comprometo-me a viver em comunidade fraterna, a participar na missão da Igreja, Segundo o Espírito da Congregação, testemunhando a ternura e a misericórdia do Pai, reveladas em Jesus Cristo. Confio os meus votos ao Sagrado Curação de Jesus e aos santos padroeiros da Congregação, São José, Santo Afonso e Santa Teresa. Eu, pelo serviço que me foi confiado, recebo os teus votos. Cristo Salvador, te mantenha fiel. Amém. Esperanças, esperanças, esperanças de vitória e vida requerida. Vida da Sonsa Maria, foi para ti, guia, na resposta ao amor de Deus. Ela te convida a colocar Cristo no centro da tua vida. Pra ser instrumento do amor salvador. Pra ser esta cruz, como sinal do amor de Deus. Ela te convida a beber constantemente água das fontes do Salvador. Vida da Sonsa Maria, foi para ti, guia, na resposta ao amor de Deus. Ela te convida a colocar Cristo no centro da tua vida. para ser instrumento do amor. Para ser instrumento do amor. Receba esta cruz, que ela anima a tua esperança e que convida constantemente a beber a água das fontes do Salvador. Amém. Vida da Sonsa Maria, foi para ti, guia, na resposta ao amor de Deus. é a que convida a conquistar o centro da tua vida. Para sempre, somente, salva as fontes. Receba esta cruz que anima a tua esperança e te convive constantemente a beber a água das fontes, salva a Deus. Amém. Amém. O reto da Força Maria foi para ti. Foi para ti guia na resposta ao abelho de Deus para seres sinal do amor de Cristo. Ela te convida a colocar Cristo no centro da tua vida. Receba esta cruz que anima a tua esperança e te convide constantemente a beber a água das fontes e a salvação. Amém. Beata, a Força Maria foi para ti guia na resposta ao abelho de Deus. Ela te convida a colocar Cristo no centro da tua vida para ser sinal de salvação. Receba esta cruz que alimenta a tua esperança e te convide constantemente a beber a água das fontes e a salvação. Amém. 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 Beata, a Força Maria foi para ti guia na resposta ao abelho de Deus. Ela te convida a colocar Cristo no centro da tua vida para ser sinal de seu amor. Receba esta cruz que anima a tua esperança e te convide a beber constantemente a água das fontes e a salvação. Amém. 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 Beata, a Força Maria foi para ti guia na resposta ao abelho de Deus. Amém. Ela te convida a colocar Cristo no centro da tua vida para ser sinal de sua salvação. Receba esta cruz que anima a tua esperança e te convide constantemente a beber a água das fontes e a salvação. Amém. A vida da Força Maria foi para ti guia na resposta ao abelho de Deus. Ela te convida a colocar Cristo no centro da tua vida para ser sinal de sua salvação. Receba esta cruz que anima a tua esperança e te convide constantemente a beber a água das fontes e a salvação. Amém. Beata, a Força Maria foi para ti guia na resposta ao abelho de Deus. Ela te convida a colocar Cristo no centro da tua vida para ser sinal de sua salvação. Receba esta cruz que anima a tua esperança e te convide constantemente a beber a água das fontes e a salvação. Amém. 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 A Palavra orienta a vida do missionário. A cruz. A expressão da relação da missionária com Cristo que é a disposição. Avela. Brilhe a vossa luz diante dos homens para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai do Céu. Avela acesa, presença radiante do missionário. A luz que ilumina a condição humana, abrindo uma nova história que se encaminha na paz. O Globo. O Globo representa os quatro pontos cardeais. O signo de Cristo Salvador, que na sua internação partilhou as unidas e realidades da comissão humana, queremos estar presentes no mundo. Constituições. Parágrafo 14. A vocação, a vida consagrada, é fazer vida em qualquer parte do mundo. As sandálias. O hebraico, na raça, simbolizam a armadura e prontidão para a missão. Plantar os pés na palavra de Deus e, pela fé, manter-se firme onde estiver. A cabaça. A cabaça. A cabaça contendo água fresca, simbolizando desta feita necessidade, esse feio de um refrigério para a longa caminhada. Esta caminhada é, sobretudo, aquela espiritual, cujo refrigério é a palavra de Deus. A cabaça. 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 O que é o que é o que é? 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 Amém. 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 Excelência Reverendíssima Dom Zacarias Caminha, a seguinte mérito do movimento, sr. Padre Alexandre Barato, obrigado por supor a vocês de bagu Novo. Reverendo, sr. Padre José Manuel Pesceira, superior da missão católica de Nossa Senhora das Dores e seus vicários. Reverendo, srs. Padre da Congregação dos funcionários redentoristas, Reverendo o Sr. Padre Paulino Pambungo, vizinho e pregador do retiro das nossas noviças Reverendo os Srs. Padres do clero arquivo-cisano do Urbano e de outras recensas e arquivo-cisas Reverendo o Sr. Diácono Reverendo o Sr. Padre Adelino Jacinto, monitor desta celebração Reverendo o Sr. Padre do estígio, cerimoniário Amados consagrados e consagradas das distintas congregações Desta arquivo-cisano e não só Estados formados, postulantes, noviças e seminaristas Queridos pais e família das nossas irmãs Amados associados E comungar da espiritualidade da Viata Afonça Maria Grupo Madre Afonça Maria Fraternidade Elisabeth Jovem Fraternidade Santíssimo Salvador Estimados convidados vindos de longe e de perto Movimentos apostólicos desta paróquia Inesquecíveis cristãos desta comunidade afetriana Glorie-se a minha alma no Senhor Ouçam-os humildes e alegrem-se Enaltecei comigo o Senhor Em uníssono exaltemos o Seu nome Salmo 34, 3, 4 A gratidão é apenas uma palavra Mas a que transborda do nosso coração Vai para além da palavra São muitos os sentimentos que invadem o nosso coração neste momento Em primeiro lugar Somos infinitamente gratas a Deus Pelo dom da vida e vocação Concedidas as nossas irmãs Somos gratos a Dom Zacarias Camueno Por tudo quanto ele é para nós E por presidir esta Eucaristia Ao reverendo Sr. Padre Manuel Terceira Superior desta Igreja que nos une Neste dia Pela vossa atenção e acolhimento A nossa eterna gratidão Ao reverendo Sr. Padre Alexandre Barat Por terminar a Eucaristia comissada Pelo nosso bispo Dom Zacarias Camueno Agradecemos Ao reverendo Sr. Padre Manuel Terceira Superior desta Igreja Desculpe Ao reverendo Sr. Padre Paulino Cambumbo Orientador do Retiro das Noviças Assim como a comunidade dos missionários E do Santíssimo Redentor de João Pata Pelo acolhimento e serviço prestado As nossas noviças Durante o seu recolhimento A nossa profunda gratidão Ao reverendo Sr. Padres Do clero aqui do Cisano do Lubano Muito obrigada pelo espírito de comunhão Permitam-nos E citemos Os Srs. Padres Vindos Teronjo Padre Alberto Sambundo Vigário da Paróquia de Nossa Senhora De Fátima Cára Padre Moen Mangirinha Vigário Paroquial Da Missão Católica do Uncântico Municipio do Bailando Reverendo Sr. Padre Constantino Camão Chanceler da Púlia de Cisana Da Pídeo César do Ambro Padre José Ossama Salesiana Vigário do Domingo Panza Norte Reverendo Padre Lázaro Ponta Xili Superior da Missão Vigário da Pídeo César do Uncântico Reverendo Padre Margarido Vindo da Pídeo César do Uncântico A quem agradecemos de todo o coração Direitos irmãos consagrados e consagradas das distintas congregações A vós agradecemos a amizade e presença Queridas irmãs e irmãs e professores A nossa vocação a seguir Cristo Salvador e ao mesmo tempo o envio aos outros para contribuir ativamente o anúncio da Boa Nova através da nossa vida Assim veja o número 47 das nossas Constituições Que Maria, a primeira missionária seja para vós ponte de inspiração no anúncio da Boa Nova Esperemos manifestar o nosso carinho e gratidão aos pais e familiares das nossas irmãs pela generosidade em doar as suas filhas A todos os formadores que acompanharam as nossas irmãs desde o despertar vocacional durante o processo formativo Vós que fizeste do dia e da noite um horário único de labor sabemos que as nossas palavras não são suficientes para agradecer Porém, o nosso Deus a quem nada escapa recompensar-nos-á com sua bênção e graça Aos formandos e formandas seminaristas aspirantes e estudantes louvices e noviças serem virajosos na resposta ao chamado de Deus caminhei com os olhos fixos em Jesus Cristo Aos associados que comundam da espiritualidade da nossa congregação pela vossa solidariedade e empenho na preparação desta festa nossa gratidão Com toda alegria e afeto saudamos o grupo coral que num espírito de entrega e serviço conduziu-nos ao mistério celebrativo A todos os que participaram desta Eucaristia os que com seu calor a sua alegria contagiaram-nos de forma maravilhosa recebam do fundo do nosso coração o nosso muito obrigado A todos bem-haja trocando-la nossa felicidade e a dor do bando 15 de outubro de 2022 Deus te chama a testemunhar a misericórdia de Deus na comunidade de Sagrada Família Largo Pequenino Irmã Maria Nenê Irmã Maria Nenê Salo Deus te chama a manifestar a ternura e a misericórdia e a misericórdia de Deus ao povo do Mossoro Deus te envia a testemunhar a ternura e a misericórdia de Deus na comunidade da comunidade Nossa Senhora das Graças da Chico Irmã Maria Nenê Irmã Maria Nenê Irmã Maria Nenê Deus te chama a manifestar a ternura e a misericórdia de Deus a comunidade Santa Tereza Nenome Irmã Irmã Conceição Cambonho Catito Irmã Conceição Cambonho Catito Irmã Conceição Cambonho Simão Irmã Conceição Cambonho Simão Deus te chama a testemunhar a misericórdia de Deus na comunidade Nossa Senhora da Natividade Natividade de Nossa Senhora Abrimos a infância Irmã Conceição Cambonho Catito Irmã Paulina Cambonho Catito Irmã Paulina Cambonho Catito Deus te chama a manifestar a ternura de Deus na comunidade de Nossa Senhora da Natividade, abenço da Itália. Irmã Florinda Capesca. Irmã Florinda Capesca. Deus te chama a manifestar a ternura e a misericórdia de Deus na comunidade de Madre Maria Vianney, Mocê e Mãe. Irmã. Irmã Mariana Eusébio. Irmã Mariana Eusébio. Deus te chama a manifestar a ternura e a misericórdia de Deus. Irmã Mariana Eusébio. Irmã Mariana Eusébio. Deus te chama a testemunhar a misericórdia de Deus na comunidade de apresentação Bairro do Carroço de Nogueira. Irmã Mariana Eusébio. 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 o pulubando acho que passamos para os de outras dioceses porque os de casa já são conhecidos então vamos apresentar o padre Lázaro Conjacile que vem da missão católica de Mongua, Ondiva superior da missão católica da Mongua Padre Constantino Camuango Chanceler da Cúria Arquidiocesana do Uambo Padre Padre Alberto Graciano Sambundo da Arquidiocese do Uambo Padre Padre José José Cusama Salesiano de Dom Bosco superior da comunidade do Tondo Quanzano Quanzano Frei Severino Samahina da Ordem dos Travos Menores Capuchini o Diácono o Diácono vem da docese do Luís permitam-nos passar aqui alguns avisos pontuais primeiro no seu devido lugar comunicamos que pós-próximo domingo isso é dia 23 do mês em curso será o domingo das missões haverá coleta obrigatória para as missões terceiro a Comissão Arquidiocesana da Pastoral Bíblica do Lubango comunica a todos que haverá obrigatória obrigatória obrigatória